Oi gente, tudo bem com vocês? Quero falar um pouquinho com vocês dos meus produtos favoritos de banho, é isso mesmo. Então deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém que você conhece pra gente chegar em 3 mil inscritos logo, falta 300 só. Vamos fingir que é pouquinho, né? Tem uns que eu nem imaginei que se tornariam os favoritos. Na verdade tem uns três aqui que eu falei, hã? Eu favoritaria esses produtos? Eu acho que não, hein? Mas aconteceu e viraram os meus queridinhos. Pra começar, o primeiro produto que eu amei é um recebido, na verdade eu recebi uma caixa, né, desses produtos e eu tenho minhas fragrâncias favoritas. Então eu vou mostrar duas delas aqui pra vocês, é do grupo Spaz, da empresa Spaz, tá escrito aqui, ó, do lado, Spaz, e é esse cheirinho que você coloca na banheira pra... Ai, deixa eu ver ele aqui que ele derruba. Pra ficar cheirinho, sabe? Ai, gente, esse cheirinho aqui, ó, calme. Acho que é calme. É, calme aqui, ó. Ele tem um cheiro tão gostoso, tão gostoso. Eu sou apaixonada nessa fragrância. É bem calminho mesmo, assim, quando você coloca, sabe? Perfuma todo quarto. E eu sou apaixonada por esse produto. Essa empresa é muito boa, eles me mandaram vários produtinhos e a maioria, assim, o cheiro é bom. Mas esse daqui é de baunilha e tem cristais de banho. Então, nossa, perfeito, perfeito. O outro produtinho deles que eu gosto muito é esse Aqua Therapy, que tem um cheirinho tipo de mar, assim, sabe? E aí você coloca um pouquinho, assim, uma tampinha, assim, na banheira e perfuma tudo, gente. É uma delícia tomar banho com isso daqui. Então, é o meu segundo favoritinho aí. Segundo não, né? Não vou pôr nessa hora, mas é um dos meus favoritos. Aí o produto que eu mais, assim, gosto mesmo de tomar, pra tomar banho, né, em si, não pra só colocar na banheira, é esse daqui do Trader Joe's, que é um esfoliante. Gente, sério, é um esfoliante que hidrata tanto a pele que você não precisa nem passar hidratante depois. Tem até um pouquinho de água. Hum, gente, ele tem um cheirinho tão gostoso, ó. E ele é tipo arenoso mesmo, sabe? Ó. Isso daqui na hora que você passa na pele, que vocês... Não precisa esfregar, né? Porque esfoliante, você acaba machucando sua pele se você esfregar. Mas você passa, tipo, uma... Eu faço às vezes com luva, né? Eu faço às vezes com a mão mesmo e fica maravilhoso. É um dos meus produtos favoritos de banho e toda vez que eu faço um banho semanal, assim, cheio de coisa, sabe? E isso daqui é a primeira coisa que tá lá na minha cara, assim, pra usar. Aí tem o outro esfoliante também, que eu peguei de um kit, que eu já mostrei aqui também, tá no... Eu acho que tá na playlist de skincare ou de 2022. Não sei, dá uma olhadinha aí. Acho que é de skincare. É, cuidado com a pele, é skincare. E ele veio esse esfoliante também, só que ele tem um cheirinho diferente desse daqui, mas os dois ambos são, assim, perfeitos pra hidratar e pra esfoliar a pele. Então esse também é um querido. Não podia não falar nele. Um produto que eu não imaginei que eu ia gostar, mas eu gostei, foi esse óleo de banho aqui, gente. Tô viciada no cheirinho desse óleo. Viciada. Ele é maravilhoso, hidrata também a pele, fica macia. Olha, é um dos produtos que eu, assim, me encantei e fiquei admirada de gostar de um óleo de banho, porque geralmente eu falei pra vocês no vídeo dele também, que eu não sou fã de óleo de banho, sabe? E eu gostei bastante e eu já tô assim, ai, quando ele acabar eu quero comprar outro igual. Não quero nem testar outro, eu quero outro igual. Mas vocês sabem que eu faço resenha pro canal, né? E acabo trazendo coisas novas, né? E por último, esse Epson Salt aqui, gente. No ano de 2021 e 2022 eu comecei a ter muitas dores no corpo, né? E eu acredito que foi uma infecção dentária, eu fiz vários exames e aí tá tudo bem, assim, nos meus exames, aí comecei a tratar. Primeiro eu tirei os dentes do juízo, em 2021, em janeiro. Aí eu comecei a melhorar. Aí depois eu descobri que tinha um dente do lado, na frente do juízo que eu tirei, tinha um dente que tava quebrado. E aí ele doía muito, só que era um risquinho muito assim, e eu fui mil dentistas, assim, gente. Só o dentista daqui, doutor Luiz, brasileiro daqui de Vegas, conseguiu ver esse... Assim, no primeiro exame ele já falou, ah, esse tem um dente quebrado, é aquele que tava do lado do juízo lá, que você tirou. Enfim, tô resumindo, assim, a história pra vocês entender por que desse negócio que eu gosto de usar, que não é só um negócio pro banho, sabe, pra pôr na banheira. Ele tem mil e uma, assim... Eu vou falar pra vocês daqui a pouco, mas deixa eu contar a história. Aí eu tirei esse dente que tava quebrado, né, e aí eu senti a dor ainda, senti a dor ainda. E aí eu fiz o canal no último dente que tem aqui, eu não vou mostrar ele, porque eu falei pro meu dentista que eu acho que ele ficou feio, o dente ficou feio, mas ele falou, não, depois a gente vai fazer uma limpeza e tal, só não vou mexer nele agora porque ele tá dolorido. E eu falava, eu quero arrancar esse dente, já me deu muito trabalho, eu não quero fazer o canal. O canal é caro pra caramba aqui nessas vezes. Mas enfim, o Brasil também é caro, gente, mas aqui eu fiquei assustada, tá? Com o preço, eu não imaginava. Tendo o seguro que eu tenho, né, e tal, mesmo assim foi muito caro. E aí eu fiz esse canal e melhorei. Mas eu continuo com algumas dores no corpo que eu acho que foi por conta da infecção ou eu tô com alguma coisa do intestino irritado, estômago, sei lá. Eu sei que dói as pernas, tem algumas coisas que eu acho que é alergia alimentar, mas eu fiz vários exames e não consta nada. Então eu tenho que moderar minha alimentação pra conseguir melhorar, eu sei disso, né? Porque apareceu vários doutores no Instagram pra mim. E eu sei disso, gente. Eu sei que tem pessoas que querem ajudar, mas tem pessoa que vem só pra atacar, sabe? Eu fui muito atacada quando eu falei do sistema de saúde daqui dos Estados Unidos. Por isso eu gosto da Marina Miranda. Assistem o canal da Marina Miranda. Eu gosto de tudo que ela fala, porque eu penso exatamente igual a ela. Ela não gosta do sistema daqui. Ela foi pro Brasil ter os filhos dela, porque ela falou, eu não vou ter nos Estados Unidos o segundo filho dela, porque no primeiro ela sofreu. E eu faria a mesma coisa. Se tivesse filho eu ia ter no Brasil, eu não ia querer ter aqui. Enfim, mas é um assunto pra outro vídeo também. Enfim, por que que eu gosto desse Epsom Salt? Porque ele ajuda muito nas dores do corpo muscular. Ó, tá escrito aqui, ó. Epsom Salt e óleos essenciais. Ele é bom pra, tipo soro, né, pra... Não é soro, que é soro, mas eu esqueci a tradução. Pra dor muscular. E ele relaxa o corpo e ajuda, né, a passar essas dores. Então, é milagroso isso daqui, gente. O Matt usa desde quando ele era criança, ele falou. Porque ele tem o pino no joelho, né, ele sente muita dor. E eu não usava antes de sentir essas dores. Aí eu comecei a usar. E hoje eu sou viciada nesse daqui toda vez que eu vou tomar... Pelo menos uma vez por semana eu tomo um banho de banheiro e eu coloco um pouquinho. Aí eu coloco, misturo com esse daqui que eu gosto do cheirinho, né. Perfeito. Apesar que ele tem um cheiro muito bom, viu, gente. E é um dos meus produtos favoritos, assim, pra banho. Por isso que eu tive que vir falar dele aqui pra vocês. Usem, usem. Se vocês... Não sei se vocês acham onde você mora, mas... Meu, se vocês souberem de alguém que viaja pra cá e puder levar pra vocês. Quem tem muita dor, fibromialgia, né. Qualquer outra também, reumatismo. Quem tem, usa isso daqui porque ajuda demais. Então, esse foi o vídeo de hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho, né, dos meus produtos favoritos. Alguns já apareceram aqui no canal, mas... Eu falei que quando eu fizer o vídeo de favoritos eu vou colocar esses na lista. Porque realmente eu uso muito esses produtos. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like no canal e se inscreve e compartilha, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!